O CORAÇÃO Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mais É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinha a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho A primeira vez era cidade Na segunda cais de eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Música Da primeira vez era cidade Na segunda cais de eternidade Música 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 Vou te contar Música 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 Música